Hi guys! Beleza? Então, é só duas e cinquenta e poucos da manhã, eu vou colocar o horário em certinho na tela pra vocês verem. O que que acontece? Eu vou gravar um vlog de como vai ser amanhã, como vai ser as coisas, porque amanhã eu vou estar, amanhã ou hoje né, no caso, eu vou estar na mansão Edventer, é uma nova, um novo local, é um antigo território, é um parque aquático gigantesco, então vai ter um jogo lá, a mansão pegou esse local pra fazer de campo, e eu vou gravar um vlog, vou gravar vídeo, mas eu vou fazendo coisas separadas, o vlog, o vídeo, pra você estar postando, beleza? pra passar todas as informações, pra ficar legal, pra ficar um vídeo muito grande, então, as baterias já estão carregando, as câmeras já estão sendo todas carregadas, eu já estou arrumando as minhas coisas aqui, ó, MIDI, GoPro, tem uma GoPro que vai pro Igor, um novo membro da equipe, então já estou organizando as coisas, vou botar a loadout, tá tudo pronto ali, é, eu não ia mostrar no vídeo não, mas eu vou mostrar, porque é muito engraçado, olha onde a Emily tá, escondida ali no canto, pra não aparecer no vídeo, que é onde vocês vão me perguntar onde elas estão, mas voltando pro vídeo, então é isso aí galera, espero que vocês gostem do vlog, e amanhã é nóis! Oi galera, beleza, são 7 horas da manhã, é, estamos indo pro game, seguiram ontem, eu gravei algumas coisas, mexendo no equipamento, já arrumando, então, já estamos indo indo em direção ao game, mas não é tamanho de motorista particular, tipo, mas é isso aí, chegando lá, vou mostrar mais coisas, o campo novo, tudo que vai ser, espero que vocês gostem, beleza? É nóis! É isso aí galera, chegamos aqui, meu equipamento, esperando a liberação, aqui é a entrada, estacionamento, vou ver se eu consigo gravar mais coisas depois ali, é, na hora de equipar e tal, tem algumas coisas pra lá, o jogo vai ser bem maneiro, o campo parece ser bem legal, não dá pra, a gente ter uma noção agora, né, porque tá, tudo muito, tudo muito fechado ainda, aguardando a liberação, mas, vai ser muito massa, né, e acompanha aí, é nóis! E aí galera área, isso aí, ó, tem muita parada bacana, então, parece iradaço, estamos chegando aí, mostrando, eu creio que quando eu mostrar o jogo vai ser melhor pra ver, a situação, esse cara é o melhor que tem, pra mim, depois no churrasco, não é pé? O que é que liberou o drag lá na portaria? Fala galera, então, estamos aqui com o proprietário do campo, Junior, dá um salve aí pra mais Junior. Bom dia pessoal, o que você tá esperando do campo aí? Cara, as expectativas são muito boas, primeira vez que nós vamos utilizar, e daqui pra frente, é só ir modificando, melhorando cada dia mais, cada jogo, pra ter certeza que vão ter mudanças no campo, e essa é a nossa prioridade. É isso aí galera, a parada vai ser top, espero fazer um game mirado, vou gravar o máximo que eu puder, tanto da GoPro quanto pro vlog, e vai ser uns vídeos muito massa, é nóis. E aí guys, chegamos aqui, tá vendo que, como é que é igual? Cada um tem um áudio na parada, então é isso aí ó, a galera tá montando as paradas, cada um tem seu canto, já vamos dar um tipo, dá um salve nego, tranquilo? Ainda não, mas é isso aí galera, então fica aí, vou pegar meu lugar, vou arrumar minhas coisas, e é nóis. E aí galera, vamos equipar agora, arrumar minhas coisas, vou tentar deixar gravando aqui, e vamos ver o que vai dar, é nóis. Niggas swear they past us, they doing too much, haven't done my taxes, I'm too turnt up, Virgil got a paddock on my wrist, going nuts, niggas caught me slipping once, okay so what, someone hit your block up, I tell you if it was us, man a house in Rosewood, this shit too plush, say my days are numbered, but I keep waking up, know you see my text, baby please say something, wine by the glass, oh man I'm cheap skate huh, niggas gotta move, off my release day huh, é isso aí galera, também que fácil, tudo armado, a galera que tá fruando, tá fruando, então espero que vocês tenham gostado, eu vou pegar depois do feedback no final, o vlog vai ser mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado, então depois eu vou pegar a galera comentando, o chanço, tal, tá bom então, é isso aí, e é nóis, vídeo 2, é o game, é GoPro, tira porrada de bomba e ele não cia, é nóis. E aí, é nóis. Niggas swear they passed us, they doin' too much, haven't done my taxes, I'm too turned up.